Essa é a fazenda padrão do Stardew Valley. E o tamanho da fazenda que eu vou jogar hoje vai ser mais ou menos esse tamanho aqui. Não, na verdade é um pouquinho menor. Esse tamanho aqui. Vai ser essa fazenda que eu vou jogar Stardew Valley nesse vídeo. Meu Deus. Tá, é realmente muito menor do que eu pensei que era. Nossa, a fazenda é muito pequena, mano. Tá, eu acho que eu tenho que começar limpando a fazenda. Limpar um pouquinho aqui pelo menos. Nossa, não tem como, não tem o que plantar. Não tem como fazer uma plantação da hora aqui. Eu vou fazer uma plantação mini aqui. Eu vou tentar limpar a fazenda o máximo possível. Só que não tem muito o que limpar. A fazenda é minúscula. Tá, vou fazer aqui a plantaçãozinha. O problema é que eu não tenho nenhum objetivo do que eu vou fazer aqui. Porque eu não sei o que eu vou fazer aqui. Não sei se vocês notaram, mas eu não tenho uma estufa. Não tem como colocar uma estufa aqui. É tão pequeno que não cabe uma estufa. Então, o meu dia de hoje vai ser só limpando essa fazenda gigante que eu tenho aqui. Cara, tem uma árvore dentro de uma pedra. Que da hora. Vou tentar limpar um pouco a fazenda aqui. E vou regar essa plantação gigante aqui. Pronto. Agora não tem muito mais o que eu vou fazer. O problema é que tem essas pedras aqui. E eu não consigo tirar elas com essa picareta. Acho que eu preciso de uma picareta de ferro pra conseguir quebrar elas. Tirar essas pedras aqui também. Mano, que bizarro. Que bizarro. Muito legal, mas muito bizarro. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir sobreviver nessa fazenda. Vou tentar fazer umas plantações legais. Sei lá. Chegar, pelo menos, a fazer uma plantação de morango. Um pouquinho grande. Sei lá. Não tem o que fazer aqui mesmo. Agora que eu percebi que não tem nem grama pra eu fazer feno pras galinhas. Minha energia já tá acabando aqui. Pelo menos eu consegui limpar toda a fazenda. Acho que acabou meu dia por hoje. Na mini fazenda. Então eu vou dormir aqui. Segundo dia. Chegou uma carta aqui do Willy. Acabei de voltar pra pesca. Tá. Deveria estar. Eu tenho que ir lá no Willy, basicamente. O lado bom é que eu não vou gastar tanta energia regando uma plantação gigante. Até porque não tem como fazer uma plantação gigante. Tem uma árvore dentro de outra? Eu tô louco. Essa árvore que eu tô quebrando, acho que ela nem tá no mapa, tá? Ou tá e tá muito no canto? É, ela tá muito no canto. Tem uma pedra aqui que ela é bugada. Eu não consigo atravessar ela. Vou fazer meu primeiro baú aqui. Pra guardar um pouco das coisas. Eu tenho que pensar até onde eu vou colocar o baú. Porque é tudo tão estreito. Depois de organizar minha fazenda, no dia 2 eu fui ali no Pierre comprar algumas sementes de batata. E aproveitei pra ir lá no Willy pra pegar a barra de pesca e pescar um pouquinho. Vendi meus primeiros peixes pro Willy e fui lá no Pierre de novo comprar mais sementes de batata. Tendo ao total 20 sementes. Voltei pra casa e aumentei minha plantação com as batatas. E só essa mini plantação já ocupava um terço da minha fazenda. Como eu fiquei sem energia pra terminar de regar, eu tive que descer o mapa pra pegar algumas cebolinhas, dente de leão e raiz forte. Depois disso eu consegui recuperar um pouquinho de energia, voltei pra casa, reguei a plantação e fui dormir. No dia 3 um corvo furtou a minha xerívia, mas pelo menos tava chovendo, então tá de boa. Como eu não ia gastar energia regando a plantação e não tinha mais nada pra eu fazer naquela fazenda, eu fiquei pescando o dia inteiro basicamente. Eu terminei de pescar, era umas 8 horas da noite, e então eu voltei pra casa, vendi os peixes e fui a mimir. E com os peixes eu consegui mais de 1300 de gold, o que foi bastante até pro terceiro dia. Acordei no dia seguinte, reguei toda a plantação e fui pescar de novo. E eu fiquei de novo até umas 8 horas da noite na praia. Voltei pra casa, de novo vendi os peixes e os peixes me deram 1345 de gold. No dia 5 a Marni veio entregar o nosso gato, então eu coloquei o nome dele de like. Então, deixa o like aí mano, deixa o like. No dia 5 as xerívias nasceram, então eu colhi elas, reguei a plantação e fui de novo pescar o dia inteiro. Só que nesse dia, pelo visto, eu tava com muita sorte. Porque no primeiro baú de tesouro que eu peguei, veio um anel de esmeralda, um diamante e uma gladio de netuno. O que é muito raro de acontecer. E essa espada ia facilitar muito a minha vida depois que eu fosse minerar mais pra frente. Voltei pra casa um pouquinho mais cedo, vendi os peixes e o diamante, porque eu não ia usar o diamante ali na hora. Então não tinha por que eu ter ele. E depois eu fui dormir. E nesse dia eu lucrei 1590 de gold, mesmo pescando pouco. A maioria do gold foi praticamente do diamante. Acordei no dia 6 e por sorte os espíritos estavam de bom humor. O que quer dizer que já era a hora pra começar a minerar. Porque eu tinha um objetivo em mente, que é chegar o mais rápido possível no andar 80 e pegar meus primeiros minérios de ouro. E eu queria esse ouro pra fazer o mais rápido possível meus primeiros aspersores de qualidade, o que ia deixar minha vida muito mais fácil. E no primeiro dia indo minerar, eu consegui chegar até o andar 28, o que foi até que bastante pro primeiro dia. E a gladio de netuno facilitou muito minha vida, porque eu matava os slimes dando um hit neles. Depois de minerar, eu voltei pra casa muito tarde. Tanto é que nem deu tempo de eu regar a plantação. Eu tinha esquecido de regar de manhã e não deu tempo de regar de noite. Então eu fui dormir pra ir pro dia seguinte. No dia 7, o Clint veio bater na minha porta, mas ninguém liga pro Clint, então foda-se. Reguei a plantação e fui ver minha sorte e os espíritos estavam um pouco perturbados. Então não ia ser um dia bom pra ir minerar. Eu ia perder muito tempo lá e não ia achar a escada com facilidade. Então eu resolvi ir pescar de novo. E nesse save, eu criei essa regrinha na minha cabeça, que dias de sorte neutra ou sorte boa, eu ia só minerar. Eu não ia gastar tempo pescando ou fazendo outra coisa. E em dia de azar, eu ia só pescar o dia inteiro, porque é o que mais vale a pena fazer. Pelo menos na minha cabeça, né? Pesquei até umas 8 horas da noite, voltei pra casa, vendi os peixes e fui dormir. E o lucro do dia foi de 2147 de gold. No dia 8, era dia de sorte, isso quer dizer que eu tinha que ir de novo pra mina pra descer mais andares. Reguei a plantação e parti pra mina. Fiquei minerando o dia inteiro e eu finalmente cheguei no andar 50 em só 2 dias de mineração. Só que ainda faltavam 30 andares pro meu objetivo de chegar no andar 80 e pegar meus ouros. Voltei pra casa e fui dormir pra ir pro dia seguinte. No dia 9, as batatas finalmente cresceram, então eu já ia ter dinheiro suficiente pra comprar o tanto de morangos que eu queria pra colocar naquela mini fazenda. Fui ver minha sorte e ela tava neutra, então dava pra ir minerar, não ia ser o dia perfeito pra ir minerar, mas não ia ser tão ruim também. E depois de passar muito tempo minerando, eu cheguei no andar 75 e faltavam só 5 andares pra eu finalmente chegar no andar 80. Voltei pra casa, não tinha mais nada pra fazer, então eu fui dormir e recebi o dinheiro das batatas, que foi 1940 de gold. No dia 10, eu fui pro meu último dia rushando a mina em busca do andar 80 e depois de quebrar muitas pedras e matar muitos esqueletos, eu finalmente achei a escada que me levaria pro andar 80. Ganhei minhas botas de salamandra e finalmente eu pude farmar meus primeiros minérios de ouro. E eu fiquei usando aquela tática de ficar resetando o andar pra ficar minerando ouro, que consiste basicamente em ficar saindo da mina e pegando elevador pro andar 80, pro andar ficar resetando. É bem simples de fazer. Consegui farmar 65 de ouro, eu até ia conseguir farmar mais ouro, só que a minha picareta não tava upada, então eu demorava muito pra quebrar uma pedrinha de ouro. Era 8 hits pra quebrar só uma pedra, então eu ficava muito tempo quebrando uma só e não era nada eficiente. Só que 65 de ouro já era o suficiente pros aspersores, então eu criei um baú pra colocar os minérios e deixar mais organizadinho. E também eu fiz várias fornalhas pra fazer as barras de ouro, coloquei os minérios na fornalha pra fazer as barras e fui dormir. No dia seguinte, no dia 11, eu recebi uma carta da Robin pra resgatar o machado dela, então ia ser 250 de ouro a mais pros morangos. Peguei meus ouros e fui atrás do machado da Robin. E também aproveitei pra pegar alguns itens pelo caminho, como raios fortes, dente de leão e cebolinha, porque eu tava gastando muita energia na mina e pescando. Entreguei o machado da Robin e ganhei 250 de gold. Aproveitei pra ver o quanto que era pra fazer um galinheiro e eu percebi que eu precisava de muita madeira. Como a minha fazenda, ela não tinha árvore nenhuma, eu praticamente não peguei madeira. Então eu desci na floresta embaixo da fazenda pra tentar pegar as 300 madeiras, mas eu só consegui pegar 250 madeiras porque acabou a energia. Voltei pra casa, guardei os itens e fui dormir. No dia 12, era dia de sorte, então eu resolvi ir pra mina pra pegar um pouco de cobre, porque eu precisava pra upar minha picareta pra tirar aquelas pedras do meio da minha fazenda que já tava me dando agonia. Como eu precisava de pouco cobre pra upar minha picareta, eu acabei saindo bem cedo da mina e eu aproveitei pra pescar um pouco porque eu precisava de dinheiro, porque eu queria colocar um galinheiro na minha fazenda. Porque uma fazenda sem um galinheiro não é uma fazenda, não tem graça nenhuma, então eu tinha que colocar o galinheiro. Então eu terminei de pescar, era meia noite e eu consegui pegar bastante peixe de qualidade irídio. Fui dormir e os peixes que eu vendi deram 3543 de gold, o que foi até que bastante. Então finalmente chegou o dia 13, que era o dia do festival e dia de comprar morango. Fui arrumando a plantação pra deixar tudo bonitinho pra quando eu chegar do festival eu só plantar os morangos. Terminei de regar e colocar fertilizante, então eu fui pro festival. Chegando lá eu conversei com todo mundo pra fazer missão de apresentação, inclusive essa é uma dica, o festival do ovo é o melhor lugar pra fazer a missão de apresentação. Porque tá literalmente todo mundo reunido em um lugarzinho, então é só ir e ficar conversando com todo mundo, que é bem rápido. Depois de conversar com todo mundo eu fui ali no PR comprar os morangos e eu acabei comprando 77 morangos, o que ia ocupar praticamente toda a minha mini fazenda. Depois disso eu fui falar com o Lewis pra ele começar logo a caçar os ovos e obviamente eu ganhei porque na verdade meu principal objetivo não era os morangos, era aquele chapéu muito foda. Terminando o festival eu cheguei em casa e já fui plantar os morangos. Como eu já tinha preparado toda a plantação, não tinha mais nada que eu fazer, então eu fui dormir. Acordei no próximo dia e já fui regar a plantação, que já ocupava dois terços da minha fazenda. Terminando de regar a plantação eu já fui ali na Robin pra finalmente fazer meu galinheiro. E eu tive que colocar ele bem ali na frente da caverna porque literalmente era o único lugar que tinha disponível. Depois de passar ali na Robin eu fui ali no cliente pra finalmente melhorar minha picareta, só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu não tinha dinheiro, então eu tive que ir pra casa pra buscar alguns minérios que tinha sobrado pra vender e assim eu tenho os dois mil de gold pra melhorar minha picareta. Voltei pro cliente, vendi os minérios e eu consegui fazer o upgrade. Como eu tava quase zerado de dinheiro, eu tive que ir pescar porque eu precisava de dinheiro pra comprar as galinhas pra colocar no galinheiro. Então eu pesquei o dia inteiro e eu acabei voltando pra casa, eram umas 10 da noite, vendi os peixes e fui a mimiro. E com os peixes eu ganhei 1960 de gold. No dia 15 um corvo roubou o meu morango, literalmente roubou o meu morango, é só isso mesmo. Mas pelo menos a nossa mãe mandou 500 de gold, então tá tudo certo, tá de boa. Reguei a plantação toda e resolvi trocar as fornelas de lugar e eu tentei colocar atrás da casa, só que não tinha espaço pra nem passar ali. Então eu resolvi colocar atrás da caixa de vendas mesmo, era o único lugar minimamente bom pra colocar. E até que ficou bom ali. Como era a época de colher a mora, eu resolvi sair no mapa atrás de coletáveis. E como eu tava sem comida nenhuma, praticamente foi uma boa ter ido atrás de a mora, cebolinha, raiz forte, etc. Depois disso eu voltei pra casa e fui dormir porque eu tava praticamente sem energia e não tinha muito o que eu fazer na mini fazenda. No dia 16, pra mim a felicidade tava chovendo, então eu já fui pro Clint pegar minha picareta, mas ele ainda não tava aberto, então eu fiquei ali esperando na chuva. Ele finalmente abriu, então eu consegui pegar minha picareta, tentei upar ela de novo e de novo eu não tinha dinheiro pra fazer o upgrade. Como eu já tava com a picareta, eu resolvi na mina pegar algumas pedras e cobre pra fazer o silo da fazenda. Como eu não precisava de muitas pedras e nem muito cobre, eu acabei chegando cedo em casa, fiz as barras de cobre e fui gastar o resto de energia pescando. E eu só terminei de pescar lá pela meia noite. Voltei pra casa, vendi os peixes, fui dormir e os peixes deram 1850 de gold. No dia 17, de novo pra minha felicidade, tava chovendo, então eu tinha o dia inteiro livre. E eu resolvi pescar no lago na frente da casa da Marni. Depois de pescar alguns peixes, eu fui até a Willy pra vender eles e os peixes me deram quase 3k de gold. Foi bastante gold. Eu achei que eu ia ganhar bem menos gold porque eu pesquei bem pouquinho tempo, foi tipo 5 minutinhos. O que deu pra upar minha picareta pra uma picareta de aço e ir na Marni pra comprar minhas primeiras galinhas. Voltei pra casa e eu fiz um cercadinho pras galinhas, pra elas ficarem no cantinho delas ali. E também pra fazenda ficar um pouquinho mais bonitinha, com mais cara de fazenda. Depois disso, eu tive que ir atrás de argila e eu fiquei até as 10 da noite pra conseguir as argilas pro silo. E eu sei que eu podia ter feito o bug da argila, mas eu não lembrava como que fazia o bug. E eu tava com muita preguiça de procurar um vídeo no YouTube. Voltei pra casa e fui dormir. E no dia 18, mais uma vez pra minha felicidade, tava chovendo. Sim, choveu 3 dias seguidos. Fui dar uma atenção pras galinhas, pra elas não ficarem bravas comigo. E depois eu fui na Robin pra comprar o meu silo. Coloquei ele aí no cantinho da fazenda mesmo, acho que foi um bom lugar deixar ele ali. Tipo, não tinha muito o que eu colocar naquele cantinho. Então, até que combinou bastante. E depois de comprar o silo, eu tava quase que literalmente zerado de dinheiro. Então, eu fui obrigado a ir pescar um pouquinho. E depois de um tempo pescando, eu fui ali vender os peixes pro Willy. E fui na Marne comprar mais uma galinha. Porque antes eu só tinha comprado 3 galinhas e ficou sobrando espaço pra mais uma. Voltei pra casa, fui dormir cedo. E aconteceu uma das coisas que eu mais odeio no Stardew Valley. Essa fadinha desgraçada veio na minha plantação. E pode até parecer bom ela vir fazer crescer algumas plantações. Só que isso deixou minha plantação toda bagunçada. Ficou tudo desregulado o tempo de crescimento das plantações. Então, quando crescia um morango, o outro tava pra crescer. E quando o que tava pra crescer, crescia. O outro tinha que crescer. Ficou tudo zoado, ficou tudo bagunçado. Então, no dia 19, o Dimitris veio falar comigo sobre a caverna. Perguntando se eu preferia cogumelos ou morcegos. E eu escolhi, obviamente, os morcegos. Porque eles dão aquelas frutinhas. E eu acho muito melhor que cogumelo. Depois disso, eu colhi os morangos que aquela desgraçada da fada fez crescer. E fui dar uma atenção pras galinhas. E algumas delas ficaram meio bravas comigo. Porque eu esqueci de dar comida pra elas. Depois disso, eu fui regar a plantação. Vender os morangos que a fada fez crescer. E fui dormir. E com a venda dos morangos, eu consegui 2.210 de gold. Dia 20, eu reguei minha plantação toda. E fui no Clint pra pegar minha picareta de aço. E finalmente tirar aquelas pedras do meio da minha fazenda. Dia 21, os morangos tinham crescido. Menos aqueles que aquela fada desgraçada fez crescer antes. Colhi e vendi os morangos. Reguei a plantação toda. E fui dar uma atenção pras galinhas. E já que não tinha muito mais o que eu fazia naquela fazenda. Eu fui dormir. E os morangos deram 8.162 de gold. O que foi bastante gold pro tamanho da plantação. E também tem o fato de que eu não colhi toda a plantação. Eu colhi só uns 70% dela. Então olhando pro tanto de gold que eu recebia essa plantação. Até que daria pra jogar nessa fazenda. Só que ia ser muito difícil. Mas não é totalmente impossível. Eu até poderia tentar jogar mais pra frente. Depois, nos próximos dias. Eu fiquei basicamente fazendo a mesma coisa. Eu sempre acordava. Colhia a plantação. Regava a plantação. E cuidava das galinhas. E isso durou basicamente até o dia 28. Que foi quando eu finalmente consegui upar o meu nível de cultivo pra nível 6. E finalmente eu podia fazer meus aspersores. Então eu fui preparar as barras de quartos que faltavam. E eu finalmente consegui fazer o layout da mini plantação da mini fazenda. E eu acabei usando 10 aspersores no total. O que ocupou praticamente toda a minha fazenda. E se eu fosse realmente jogar nessa fazenda. Eu ia precisar de fazer uma plantação com no máximo 4 aspersores de qualidade. Pra dar espaço pra colocar galinheiro, celeiro. E pra pelo menos uma cabana pra pôr jarras ou alguns barris. Depois de fazer o layout da plantação. Eu finalmente fui comprar uma mochila depois de um mês de jogo. E já que eu tinha espaço no inventário agora. Eu resolvi dar uma organizada na fazenda. E deixá-la um pouquinho mais bonitinha. Então eu troquei os baús de lugar. Deixando eles ali no corredor do lado da casa. Coloquei uns pisos de pedra também. Pra deixar um pouco mais aconchegante e organizada a fazenda. Também coloquei algumas cercas na fazenda. Pra não ficar muito sem graça. Pra ter alguma coisa de decoração. E depois disso eu fui dormir. E finalmente chegou o dia 1 do verão. E pra finalizar essa fazenda. E deixar ela com uma cara de fazenda. Eu resolvi fazer uma mini plantação de mirtilo. Só que diferente da plantação de morango. A plantação de mirtilo ia estar toda completa. Porque eu já não tinha mais as pedras no meio da minha fazenda. Então eu coloquei alguns espantalhos em volta da plantação. Fui no PR. Comprei os mirtilos. E voltei pra casa pra finalizar a plantação. Depois disso eu fiquei literalmente só dormindo. Pra passar o tempo e os mirtilos crescerem. Porque eu queria ver como é que ia ficar o visual da fazenda. Então chegou o último dia dessa fazendinha. Que foi o dia 14. Que foi quando os mirtilos cresceram. E esse foi o visual da minha fazenda no final. E ficou muito bonitinha a mini fazenda. Com galinheiro e plantação. E eu acho que se eu organizar muito bem. Dá pra aproveitar todo o espaço e colocar mais coisas. Tipo colocar um celeiro. Colocar uma cabana. E realmente jogar nesse save. Jogar nessa fazenda. Depois de colher os mirtilos. Eu vendi eles. Porque eu fiquei curioso. Pra saber o quanto que essa plantação ia dar. E deu o total de 13.527 de gold. E basicamente. Essa foi a minha jornada. Na mini fazenda. Foi muito complicado jogar nessa mini fazenda. Não tem espaço pra fazer nada. Mas eu acho que se eu organizar muito bem. Fazer uma mini mini plantação. Até que dá pra jogar. Dá pra fazer alguma coisa. E basicamente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Falou. E até o próximo vídeo.